Boa tarde, temos fólios. Antes da gente iniciar com o arco do dia, eu solicito a organização dos conselheiros para fazer a organização de pausa que trata-se de uma pequena alteração na qualidade escolar e também a inclusão das reuniões de colegiado de curso que já tinha sido acertado, votado na última reunião ordinária deste ano que seria a oportunidade de entender por um padrinho. Uma vez que nós já temos convocado essa reunião ordinária para a aprovação da reunião eu aproveito para fazer a inclusão deste calendário, a inclusão desta pauta para a aprovação da qualidade dessas aprovações. Então, os favoráveis do padrinho confestam-se. Tem o meu lado, tem o meu estudante, tem o meu lado, vamos aprovar a inclusão. Então, desistindo a ordem, a aprovação da ata, todos receberam, tivemos alguma solicitação da organização, já? Nenhuma solicitação, então coloco a votação a ata da oitava reunião ordinária com o Conselho de Campos, que ocorreu no 8 de novembro. Os favoráveis? Com abstenção, professor Inaciel. Se eu acertar, não consigo acertar, não consigo acertar. É, contrários? Tá. Foi o estado do meu lado da ata. Hoje a Inter segue, mas todos precisam acertar, então... Hoje a Inter segue por e-mail, na hora do e-mail, porque nós teremos o Conem a partir das 17 horas. Então, a gente vai digitalizar e caminhar. Obrigado. Então, seguindo a agendomia e a inclusão, as alterações foram incluídas, incluídas todas as reuniões. Na verdade, a segunda, quando vão acontecer com as reuniões, o Conem a partir do curso. E a professora Ana Paula, que é um pouco com a área de zero, que fazem o calendário, tem duas propostas para apresentar. Eu gostaria de ter a professora que é sempre na frente. Por favor. A professora Ana Paula, que é um pouco mais de um ano, que é um pouco mais de um ano. A professora Ana Paula, que é um pouco mais de um ano. É, são quatro, sobre isso. Primeiro, como a inclusão da Chapa do Confermão de Estorajados, e não se estiverem, não vamos beber, as reuniões elas estão numa semana. Porque cada curso faz a sua reunião no dia da semana. Então, os coordenadores acertaram que dentro daquela semana, nos dias de estipular, os cursos para as reuniões, para as informações necessárias. Como a reunião tem reunião em fevereiro, depois da reunião é só em abril, os resultados saem no final de abril, nós decidimos aumentar, ampliar o prazo para aproveitar os estudos e o extraordinário aproveitar os estudos, que estava em 15 de fevereiro, 28 de fevereiro, a gente decidiu ampliar para 15 de março, mais um mês. Porque tem uma semana ali do recesso do Carnaval, e tanto que eu coloco no mês de fevereiro, que a solicitação vai de 15 de fevereiro a 15 de março, e no mês de março eu coloco dia 15 como prazo final. pra que o aluno possa ir no calendário e ficar, que a gente volta acho que dia 11, até o recesso do Carnaval, e aí ele tem 11 a 15 ainda pra fazer alguma solicitação. Então, no mês de fevereiro seria a inclusão do recesso, ela aumenta o prazo, no mês de março aqui a inclusão do dia 15 final com prazo de solicitação, tá? E, antigamente a gente tinha que entrar nos cursos de graduação semestrais. Então, nós tínhamos dois editais pra redução e transferência, que é aquele aluno que vem ou com o diploma de graduação ou com a graduação inicial em alguma outra escola, e que entraria a partir do segundo semestre. Só que agora nós não temos mais a entrada no meio do ano. Então, se eu aprovar alguém no edital do segundo semestre, ele vai entrar no começo do ano seguinte, é no terceiro semestre. E aí, aí o horário desse cidadão fica completamente furado, é ruim pro professor, é ruim pro pessoal porque não vai entrar no primeiro semestre. Então, a gente decidiu tirar aquele edital do segundo semestre e manter só aquele que é em maio pra que, o que for aprovado dentro do segundo semestre é em agosto. Então, a gente fica com um único edital. Essa é a proposta da direitura do ensino. São essas as mudanças. E aqui no mês de outubro, que seria aqui ó, a comunicação desse edital, que seria alguém que entraria em fevereiro. Em fevereiro a gente não tem esse segundo módulo, só o primeiro e terceiro módulo. Então, a proposta é tirar esse edital e manter só o primeiro semestre, que é o que acontece todo ano. Isso esteve no ano passado ainda, porque no ano passado ainda teve entrada do ADS que ainda tinha todo semestre. Ficava com reconhecimento. Mas a gente percebeu que, né, no ano passado não é esse ano. Então, a gente percebeu que não. Agora que todos entram só no começo do ano, é um furo muito grande pro aluno que tá chegando pra execução e vai entrar no terceiro semestre. Ele fica com muito furo pra trás, pra depois encontrar a gravação. Então, essa é a gravação. Isso aconteceu agora na engenharia, né? Conseguimos usar mais do convívio de alguns alunos aí. Confunde bastante, né? Dependendo do terceiro ou do segundo. Dependendo do segundo, né? Porque eles já devem ter uma matéria do primeiro. Ele vai ter que fazer, depois encaixar os outros cursos. Aí ele teve o segundo semestre inteiro. A gente viu que foi complicado. A satisfação agora é que a gente tem a prova e a retirada. E a gente mantém aqueles no local certo. É lá pro Maia, ou na empresa também. É Maia, né? E aí o resultado é que ela não interessa em agosto, pois muitos moram nos nossos cursos superiores que estão em agosto. A única desvantagem é que a gente vai perder aí um ano de alunos, a matriz com ele. Não sei se isso... Não, porque o que é, né? Porque o aluno vai entrar, né? É o outro ano só. É de qualquer forma ele entra no outro ano. Aí ele tem que ficar esperando um semestre. É isso. É gravidade com o nosso aluno de Matriz Bonif, enquanto o aluno quente em agosto. Só em agosto. Só em agosto. Então, de qualquer jeito, pra nós, aqui que temos de Matriz Bonif, não interfere. Só que interfere no andamento, esse aluno, às vezes, interfere, porque ele vai existir lá na frente, porque ele não consegue encaixar as matérias dele. Aí é pior. Qual é a hora que tem a... ele vindo a outra próxima? Então, senhor. Aí parece que a situação... Mas eu... Mas eu vou te perguntar... O... As matri... As matri... As matri... Qual é a outra data? Já... É a matri... 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 É o sol... 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 O sol... É... É... O sol... Claro... Geralmente, o chameiro comecei... É... É online, né? É... É online... É online... É a matri... É a matri... É a matri... É... É a matri... Não tem... Não tem, não tem. Não, não deve ser no... Não tem, não tem. 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 Então, na verdade, são três alterações, né? Uma aqui estava combinada com a inclusão, e vamos contar separadamente para não dar inclusão. Essa semana dos reuniões do colegiado, é a mesma semana para todos os cursos? É, não necessariamente é a mesma semana de segunda a sexta. Às vezes está no prazo de começar na quarta e terminar na outra terça. Não, mas tudo bem. Mas é uma semana. Isso atende a data que a secretaria tem que dar os resultados, que depende das reuniões do colegiado. que a gente tem um único calendário superiores, e tem seis cursos superiores. Então, eu coloquei uma frase, muito alguma data, como prazo, que é um intervalo de datas. mais alguma questão? Mais alguma questão? Então, vamos colocar a votação semanalmente. Primeiro é a inclusão da semana da reuniões do colegiado. da solicitação da solicitação de aproveitamento dos estudos, extraordinário aproveitamento dos estudos, de vinte e oito de fevereiro pra quinze de março. Desfavoráveis manifestem-se, por favor. da solicitação Ninguém encontrado nem uma distensão. Então, acho que aqui não precisa de votação, não é só, não precisa de votação, só foi colocado ali um vínzio, só pra ela entrar. a e a terceira a retirada da publicação, ou seja, a não publicação desde tal docena excelência. Desfavoráveis manifestem-se, por favor. Nem o contrário, nem uma distensão. Então, estávamos lá passando em 2019. É, agora eu sei que vou brincar pra você poder encaminhar. Então, antes de ser dada, encerrada a reunião, fica a efe de calendário, deixa sua vez. Só um pouquinho de relação à assinatura da a penúltima folha da penúltima página de começo, as assinaturas, os demais cumprimam aquela página? Tem uma necessidade de ter uma só se tiver que ficar calma. É, também. Aulas, 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 Vocês estão só conferindo? A gente vai conferir. A gente vai conferir. Estudei a aula. Eu não posso colocar. A educação sem visitar. O mandatório da informática. E o mandatório da informática. E o mandatório só sabe. Desculpa. 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 Sem visitar. A gente vai conferir. A gente vai conferir. Não é super. Então a gente vai conferir. Agora, a gente vai conferir. Tem umeremias. A gente vai conferir. Pode ver o nome, não. Pode ser o nome, não. Pode ser o nome, não. A gente vai conferir. Quando é existente, o meu responsável. Como é o pessoal que tem? Obrigado.